De quantas fake news é construída uma república bananeira? Você sabe? Saravá! Saravá todo dia, Saravá todo mundo! Saravá, Jogo de Damas, bem-vindo aqui ao nosso canal! A gente aqui junto com uma galera muito legal, que são canais que estão se associando, Inteligência Acima da Mídia, Eu Critico a Brasil, Cotter TV, Favela Não Se Cala, Rádio Navarro dos Irmãos Navarro, enfim, a gente tem aí uma gama importantíssima de canais que estão fazendo um trabalho incrível de levar o questionamento, de levar o debate, de ampliar o debate, e para isso acontecer, de fato, a gente precisa dos cliques de você, a gente precisa que você se inscreva nos canais, que você se torne membro, que você participe das lives ou das gravações, faça comentário, deixe seu joinha, isso não custa nada, é de graça se inscrever nos canais, então se inscreva, dê audiência para esses canais, porque só assim a gente vai poder fazer frente, né, a essa mídia tradicional que compra fake news, assim, de forma gratuita, espalha e divulga fake news, né? A gente, a TV Record acabou de divulgar ontem no sábado, antes de ontem, sábado, dia 9, dia 9, sei lá, sábado último, a história de uma jornalista que foi fundadora do partido, de uma imprensa de extrema direita na Espanha, e ela dizendo lá que o PT foi financiado pelo narcotráfico da Venezuela, enfim, o terraplanismo de sempre, sem nenhuma prova, ela não apresentou nada, só que a TV Record comprou, sem nenhuma prova, uma TV, que é concessão pública, comprou essa matéria, deu a matéria e pior, fazendo, né, de conta que ela estava cumprindo o seu papel jornalístico de checar a verdade, né, ouvir o outro lado, ela solicitou a assessoria do Lula, que confirmasse ou não, a assessoria fez um, né, escreveu um esclarecimento e a Rede Record não deu, não leu o esclarecimento. Mais tarde, procurada, a Rede Record disse que não deu o esclarecimento, porque aquele esclarecimento não esclareceu o que ela, a Rede Record, queria esclarecer. Enfim, empastelou a história, publicou, deu, divulgou um lado só da notícia, me admira que jornalistas tenham repercutido isso, mas a gente sabe que jornalismo é composto hoje, né, do Garcia, enfim, de moleques, né, senhores moleques, né, senhores moleques do jornalismo, que não praticam, na verdade, o jornalismo, praticam um panfletarismo odioso, né, um panfletarismo odioso de extrema direita, de conservacionismo, não é nem conservador, né, porque o conservador é inteligente, é de terraplanismo mesmo, uma tentativa de transformar o jornalismo num terraplanismo que as pessoas não questionem uma obviedade dessa. Acusar o PT de ter sido financiado pelo narcotráfico sem provas é de um desespero, né, com os resultados das pesquisas, é de um tamanho de desespero que eles nem se preocupam mais em divulgar ou não o outro lado, enfim, justificar, né, de forma jornalística. Para completar o nosso judiciário também, né, arredondo essa história, TSE vê elo de disparo em massa e Bolsonaro, mas punir é difícil. Embora integrantes do tribunal enxerguem laço da campanha do presidente com esquema de mensagens falsas, ou seja, eles enxergam, a incerteza do efeito torna a cassação improvável. O Tribunal Superior Eleitoral, ele enxerga que os disparos em massas mentirosos contribuíram para embolar o meio de campo nas eleições de 2018, mas eles acham que é delicado a punição, que pode não rolar, enfim, tudo que eles falam, né, não agora nós vamos julgar, é tudo balela, eles estão cumprindo tabela, ninguém tem intenção de limpar a área desta sugerada que foi criada a partir da eleição fraudulenta desse senhor que se diz na presidência. É vergonhoso, é nojento o judiciário e a imprensa serem cúmplices, são cúmplices do que está acontecendo no país, ao mesmo tempo que divulgam, né, as suas indignações, né, eles adoram dizer que não, são os negacionistas de Bolsonaro que dizem que votaram na Moedo. Votaram em Bolsonaro e certamente votarão de novo se o Lula estiver ganhando, que não reste dúvidas sobre quem são essas pessoas e como é que elas, o que elas querem desse país. A gente está bem mal arranjado. Enquanto isso, na Áustria, o premier conservador da Áustria, Sebastian Kurz, anunciou sua renúncia ontem, três dias após ser posto sob investigação. Ele não foi acusado, ele está sob investigação por suspeita de suborno e corrupção em caso que envolve supostos pagamentos a um jornal do país. por suspeita, por investigação, ele jogou, ele abriu mão do cargo, cedeu. Enquanto aqui, TSE, imprensa, todo mundo indo no vai da valsa, dando corda para esse doente mental que está nos levando, que está nos adoecendo, né. Eu costumo dizer que ninguém morre de Covid, a gente morre de Bolsonaro. É isso que está acontecendo no Brasil. É isso aí, Saravata do dia, Saravata do mundo, não deixe de assinar os canais, todos os canais independentes, é muito importante, eu cansei de falar isso, já falo isso desde sempre. Assinem o nosso Jogo de Damas do JDD, nos ajudem a crescer. A gente aí está trabalhando muito para crescer, para se aprimorar, enfim, para oferecer um produto cada vez melhor para vocês. Mas esse produto só existe com vocês juntos, sem vocês não existe. Não é uma televisão que fica ligada e as pessoas ficam andando pela sala e ninguém se apresente. A internet precisa de vocês aí do outro lado, interagindo com a gente. Então, Saravata, quem puder fazer um PIX, a gente super agradece. 129.307.188-97 é o PIX do Jogo de Damas do JDD. Ajuda a gente. Saravata, boa semana. É presente, é passado, é futuro, céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor, do povo silenciado.